Peritos internacionais que analisaram os restos mortais do escritor chileno Pablo Neruda afirmam que o Nobel de Literatura foi assassinado. O crime teria acontecido 50 anos atrás, logo depois do golpe de estado de Augusto Pinochet, ditador que governou o Chile por 17 anos. Os peritos encontraram uma substância butolínica no dente de Pablo Neruda que, segundo as análises, já estava no corpo do escritor antes dele morrer e que a morte seria consequência dessa toxina bacteriana. A versão oficial é de que Neruda morreu de câncer em 1973, logo depois de Pinochet tomar o poder. De fato, ele sofria de câncer de próstata, mas como o escritor se tornou um dos maiores inimigos da ditadura chilena, havia suspeita. O motorista de Neruda, Manuel Araja, há anos argumentava que o poeta tinha sido envenenado. Ele ficou doente depois de tomar uma injeção de um falso médico. Confirmado o assassinato, agora a família quer encontrar os culpados. A suspeita recai sobre o governo Pinochet, ditadura mais sangrenta da América Latina. De 1973 a 1990, mais de 40 mil chilenos foram mortos pelo regime.